É, primeiramente, desculpe, porque tenho ainda algumas disfunções, então, eu talvez me distraia em algum momento e tenha alguns probleminhas nesse caminho. Também quero me desculpar se eu for um pouco informal. Dá para ouvir direito? Tá. Porque, se não perco um pouco da minha naturalidade, vai ser pior na hora de falar. Tá. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a gente não pode tratar igualmente os desiguais. É injusto. O próprio Rui Barbosa dizia isso. Nada mais injusto do que tratar igualmente os desiguais. Por isso, eu acho um grande erro você, de repente, colocar pessoas com autismo junto com pessoas normais. Elas vão se sentir complexadas, não vão aprender, vão ter uma série de problemas, vai prejudicar a todo mundo. Isso, vocês têm que pensar muito cuidadosamente. Não se pode cair em armadilhas, armadilhas ideológicas. Ah, precisamos incluir todo mundo. Acho que a gente tem que incluir todo mundo, mas, antes de você incluir, você tem que dar condições de inclusão. A mesma coisa que você jogar uma criança que não tem braços nem pernas para depois nadar. E achar que, pelo fato de que tem que incluir todo mundo, a gente vai botar pessoas com braços e pernas para nadar junto com uma criança sem braços e sem pernas. Ela vai fundar. Eu acho, não sei. Então, pode passar, por favor, a tua esperança. Ah, isso aqui passa? Tá. O meu objetivo, em primeiro lugar, eu sou autista, só que um autista leve, de alta funcionalidade ou alto funcionamento. Não tenho, certamente não tenho os problemas que tiveram essas pessoas, mas tive problemas que quase inviabilizaram a minha vida. Então, eu acredito que, se um autista leve teve esses problemas, imagina aqueles que tiveram um autismo mais grave e não tiveram...